Boa semana, é bom que eu recebo. Vamos lá, gravando. Eu levo uma salinha. Então, onde é que a gente estava? Não sei quanto é que gravou no vídeo anterior, mas... Nécais de pitirinho. Nécais de pitirinho mesmo. A gente estava... A gente falou no vídeo anterior sobre... O vídeo anterior parou na parte que você falava do cansaço. Do cansaço? É, da questão do vai e o baixo. Vai e o baixo. Ah, então eu sei que pegou bastante. Essa parte de óleo base é basicamente gergelim, amêndoa doce e girassol. As essências são basicamente as cítricas e, em casos, os óleos essenciais. Desculpa, essências não. As óleos essenciais são basicamente esses daqui. Para baixo vitalidade, os óleos cítricos. Patchouli, lavanda, alecrim também pode ser usado mais para cá, quando a pessoa está mais agitada. Alecrim tem que tomar um pouco mais de cuidado quando a pessoa está mais agitada. E a gente falou sobre a questão do aquecimento do óleo, sobre como usar um frasco de vidro bom, botar em banho-maria depois de ter desligado o fogo, usar o calor de indução. Então, tomar cuidado para manter isso, o óleo aquecido durante todo o atendimento, que no geral vai levar em torno de uma hora e meia. Ok? Pode ser feito em uma hora? Pode. Mas, um aspecto importante é que antes de começar a sessão, no geral os atendimentos de vata necessitam que a pessoa faça uns 5 minutos de ná de choro. E aí você pode pingar uma ou duas gotas do óleo essencial na mão dela, pedir para ela mandar uma esfregada. Ficar analisando e mostrar para ela como é que faz o ná de choro, não fazer com ela. Isso é super importante, enquanto isso você está aquecendo a água para esquentar a bolsa térmica, enquanto isso você está aquecendo o seu óleo, enquanto isso você está fazendo um monte de coisa. Está forrando a maca, está cuidando para que o ambiente esteja em uma temperatura adequada. No geral você vai fazer o papel do maçoterapeuta e do assistente. Ou seja, preparar o ambiente, é um monte de coisa que você fica fazendo enquanto a pessoa está fazendo a chuva. Ok? Bom, então com isso a gente minimamente está pronto para começar a encostar na pessoa. Eventualmente se você sente que é importante para você ter alguma prática de contato interno, de melhorar a sua saúde mental, fazer uma prece, cantar algum manto ou qualquer coisa assim, isso é super bem-vindo. Quanto mais você puder estar com a sua mente suave quando isso começar, melhor. Ok? Bom, e aí a gente, a pessoa deitou, ela está coberta, está com a bolsa térmica no pé, está com um ambiente agradável, com aqueles atributos que a gente falou, de conforto térmico, conforto sonoro, conforto ativo. E aí a gente vai encostar na pessoa. Ok? Primeiro lugar que a gente vai encostar na pessoa é na região do osso sacro. Ok? A gente vai aquecer essa região e em seguida a gente vai aquecer a região da coluna vertebral. É aquilo que tu fez? É, aqui é um negócio de esfregar. Beleza. Aí depois vai ser movimentos ascendentes longos pela coluna vertebral. E aí tem que tomar cuidado para não fazer pressão no osso. É só um movimento como se fosse um fluxo suave que está gerando calor. A gente está gerando muito calor sem fazer um movimento de ensabuar ou fazer um movimento de ida e volta. A gente sempre vai fazer um movimento do centro para a periferia. Tá? Sempre os movimentos de vata vão sempre nas costas a partir desse ponto 1 e sempre ir para as pontas. Tá? A gente vai fazer isso de uma maneira muito consistente, de várias formas. Mas vai ter sempre esse princípio. Ok? Não estou dizendo que são esses movimentos que a gente vai fazer assim, tá? Eu só estou dizendo qual é o sentido dos movimentos que a gente vai estar fazendo. Então, a primeira região que a gente vai aquecer é aqui a região do sacro. A segunda aqui da coluna. Aí se tiver muito frio, a gente vai cobrir uma parte toda do lado e ficar trabalhando só de um lado. Aí depois descobrir. Senão a gente vai deixar essa parte de cima descoberta. Se tiver mais quente, a gente deixa o corpo todo descoberto. Só cobra o pé. Depende muito do quanto você encosta na pessoa e se sente frio na pele da pessoa. O ideal é que você sempre esteja com a pele da pessoa morna. Tá? Se a gente precisar cobrir. E aí vocês vão ver a questão do jogo das toalhas. Isso é um aspecto super importante na manter a temperatura da pessoa. Senão você tem que aquecer muito ambiente, você gasta muito dinheiro com isso. No atendimento, ela tem que trazer as toalhas dela. Tem que trazer? Não tem que trazer. Eu faço isso? Faço porque eu acredito que é a forma de manter o valor da seção mais acessível e também a higiene em um grau maior. Então eu cubro a maca com um negócio de elástico. Aí depois cubro com uma outra toalha base. Depois eu cubro com a toalha que ela vai botar uma coisa por cima, não é só ainda por cima. Então isso protege bem a maca porque o óleo destrói a maca numa boa. E também garante um nível de asseio bem tranquilo. Eu tenho cinco toalhas superficiais, duas toalhas intermédios e duas... Mas isso depois de muito tempo atendendo, não entende? Mas assim, se você já tiver uma toalha para cobrir a maca e ela trouxer um lençol, aí você tem uma toalha para cobrir a maca e outra toalha para quando está lavando e eu tenho um lençol extra, assim, não sei o que e tal. Mas esse é um aspecto importante. Então, primeiro que a gente vai mobilizar essa região onde mais concentra a vata, vai ativar isso daqui. Depois a gente vai fazer um movimento para aumentar a circulação do líquido que fica no redor da coluna, para fazer com que isso seja novamente distribuído ao longo do corpo. Ok? A gente fica fazendo esse movimento no depósito. Aí depois a gente vai aquecer as costas da pessoa a um lado ou os dois lados. Ok? E aí a gente vai fazer movimentos contínuos, fazendo um fluxo, onde a gente esteja sempre em contato com a mão na pessoa e o tônico do movimento está na parte do movimento ascendente. A gente vem por aqui e desce. Aí vem por aqui e desce. Vem por aqui e desce. Sempre pela paravertebral. Quando a gente estiver fazendo vai ficar mais claro, tá? Só que quando eu estiver mostrando, vai ficar fácil de vocês saberem o que eu estou fazendo. Ok? Aí depois a gente vai cuidar... A gente tem um triângulo aqui. A gente tem um triângulo aqui. A gente vai cuidar desse triângulo. E vai cuidar do ombro também. Aí depois a gente vai cuidar dos cotovelos. Depois a gente vai cuidar das mãos. E depois a gente vai cuidar das bacias. Tá? Então isso é para vocês verem que a gente vai ter um foco muito grande nos ossos. Aonde a gente consegue encostar em osso. Ok? Um outro lugar que a gente vai cuidar também é aqui de trás da orelha. O juízo. Tá. Isso daqui a gente ainda está com a parte toda de baixo coberta. Ok? A toalha está enrolada daqui para baixo. Perfeito. Certo? Então é importante você ter uma toalha extra também para cobrir a pessoa se ela não trouxer e tal. Lembro muito de falar para ela trazer. Que a chance de não trazer na missa é bem grande. Ok? Bom, e aí com isso, depois a gente vai ver como é que a gente faz os movimentos. Eu estou mostrando para vocês quais são as áreas que a gente vai se dedicar mais. Certo? Aí a gente vai atender primeiro um lado, depois outro lado. Se a gente estiver atendendo em duplo esses movimentos, vão estar sendo coordenados juntos. E uma parte que no final disso tudo que a gente vai dar conta também é essa parte do pescoço. Ok? Pescoço e região da cabeça. Aí a gente fechou um bloco e a gente depois vai descobrir a parte da perna e cobrir ela assim. Aí tem uma questão de que tem como cobrir a mão, a toalha nessa hora fica transversa para poder... Tem alguns detalhes, tá? Aí a gente vai começar um outro setor. A gente vai começar atendendo a parte daqui da cristeríaca e do bumbum. Aí a gente vai atender a parte do joelho, tornozelo e aí aqui, sola do pé. E aí tem a perna inteira, que é o 15. Ok? Isso fazendo o atendimento que a pessoa está coberta. Aí você pode fazer primeiro um lado, depois o outro. Isso vocês vão ver que na prática sempre rolam umas micro variações. Certo? A gente sempre tem que tomar um grau de cuidado para não ficar muito travado numa forma de fazer. A gente tem que entender muito bem os princípios do que a gente está fazendo para entender que, às vezes, naquela situação, a pessoa, de repente, precisou fazer xixi. Sei lá. Sabe? Às vezes, acontece um monte de coisa, assim. Às vezes, você está atendendo, aí chega alguém. É tipo, cara... Você tem que saber como parar se precisar, como recomeçar e tal. E para isso, você não está seguindo um manual. Você está seguindo alguns princípios que estão elaborados de uma maneira coerente, que vocês entendem, que eu darei te dar um apoio. Mas você tem toda a liberdade, caso precise, de adequar aquelas situações que estão se mexendo. Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar, em primeiro lugar, óleo morno em articulações. Dinamizando a pele. Trazendo conforto e carinho. E aí, no final, uma coisa que vai aparecer na hora que a gente estiver fazendo mais, a gente vai trazer o atributo de segurança. Isso, normalmente, é um dos aspectos mais importantes para que o vata seja aliviado. Ok? Então, com esse beabá, dá para a gente realmente começar a demonstrar o atendimento, pelo menos na parte das costas, de uma maneira bastante segura. Onde a gente está entendendo que o que a gente está fazendo é um processo terapêutico direcionado a uma finalidade. Depois, a gente vai ver que a parte de pita é um outro mundo, a parte de kraft é um outro mundo completamente diferente, mas que a gente consegue, cada vez mais, usar as nossas mãos, os olhos, os olhos essenciais, para ter efeitos muito profundos na qualidade de vida da pessoa. Ok? Então, assim, basicamente, isso traz a ideia de cuidado com o outro. Só que a melhor forma da gente praticar isso é, a princípio, de entrar em contato familiaridade com o olho consigo mesmo. mesmo. Então, eu vou mostrar uma forma de fazer uma auto-oleação, para vocês terem alguma vivência, assim, minimamente um pouco mais prática, do que a gente está referenciando como um toque mais assim, um toque mais assado, que aí quando a gente for começar a mexer a mão nas nossas massas amanhã, isso já vai estar mais claro. Eu tenho uma questão, eu sinto muito calor, por exemplo, como é que a questão da olhação no verão? Então, no verão a gente usa óleo de coco, e a gente usa movimentos refrescantes, para todo mundo. A gente usa óleo de coco para tratar pita, se uma pessoa de constituição mais vata está com calor, a gente está tratando pita dela. Se a gente está pegando uma pessoa de constituição mais pita no inverno, está bateado, a gente está tratando vata dela. A gente não trata constituição, constituição é aquilo que não precisa ser tratado. Nota aí. Constituição é aquilo que não precisa ser tratado. Porque, vira e mexe, vai vir uma pergunta assim, ah, mas ela é de uma constituição mais carpa, não sei o quê. Eu vou repetir, constituição não é uma coisa que precisa ser tratada. Aí você fala, puxa, mas é mesmo. Entendeu? Essa informação, normalmente ela vai acabar tendo que ser repetida, até ela ser incorporada. A gente trata agravamento de vata pita e cafa, mas não vata pita e cafa em si, não a nossa constituição. Então tem movimentos refrescantes? Tem movimentos aquecedores, tem movimentos estimuladores, tem movimentos pacificadores. A gente, no geral, vai estar uma tendência a usar movimentos mais pacificadores em vata. De alívio, de acalmar, vata. Normalmente vata acaba entrando, por tendência, num estado mais rajásico. E quando exacerba muito esse estado rajásico, acaba consumindo a vitalidade, consumindo úrdias, e aí chega num estado mais tabásico. Mas vata, normalmente, ele se desequilibra por um excesso de erádias. Ok? Muito bomba explodindo, muita galera assoprando corneta, aí o vata já vai... É tipo um cachorro com fogo, assim. Exatamente. Aquele cachorro com fogos é um ótimo exemplo de muito estímulo que o corpo não tá conseguindo lidar. Ok? Tá indo passando. Beleza? Então agora eu vou esquentar o óleo, pra mostrar pra vocês como é que eu faço. É, na verdade, assim, quando eu faço a soleação eu tô pelado, mas eu vou fazer de sunga, pra poder mostrar como é que isso minimamente é feito no dia a dia, que é uma das formas de você cuidar muito do seu vata. Tá? Mesmo que você tenha uma constituição mais cafa, pode ser que a sua pele aceite uma quantidade de óleo que talvez não seja diária, mas que aquilo dali sendo bem metabolizado, tomando banho bem quente em seguida, ajude muito na qualidade de vida. Ele metaboliza através do banho quente? Ele é muito melhorado a metabolização através do banho quente. Tá bom? Foi? Uhum. Algum esclarecimento, pergunta até aqui? Ficou claro esse vídeozinho? Pô, tô quase um dali aqui, né? É, dali tá, tá bom. É. Foi surreal. Tá bom? Acho que um piró isso aí, dali não. Um piró vai, tipo... Tá bom. Já tô satisfeita com o piró. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.